Aqui no município de Rolim de Moura segue a vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira. Hoje serão os idosos de 72 a 74 anos. A gente vai conversar agora com a enfermeira Mariana Rasch, que vai falar um pouco mais da expectativa desse dia de hoje. Hoje nós esperamos em base de 90 a 100 idosos para vacinar hoje, com essa base de 72, 73, 74 anos. E como vocês já viram, a fila já está bem grande, né? Nossos idosos estão super ansiosos para receber a vacina e estamos aí na luta contra esse Covid-19. Hoje nós estamos aqui até o meio-dia, então nós iniciamos às oito e vamos até o meio-dia. Se porventura hoje um idoso não conseguir vir, se ele vir, por exemplo, em outro dia, ele vai conseguir tomar a dose de vacina? Como que vai proceder essa questão? Sim, tem alguns idosos também das outras faixas etárias que não conseguiram vir por algum motivo na vacina da faixa etária respectiva dele. Poderá vir hoje e assim também de hoje poderá vir na próxima etapa também. Por algum motivo não pode comparecer hoje e irá vir na próxima. Já tem-se uma lista de quem vai tomar essa dose de vacina hoje? Sim, sim, é tudo muito organizadinho, né? Para nenhum idoso ficar sem a vacina e nenhuma outra pessoa também tomar no lugar ou tomar fora da faixa etária. Então o ACS passa na casa avisando, pega uma lista, traz documentação. O senhor Antônio Alves, de 73 anos, foi o primeiro a chegar para tomar a dose da vacina. O primeiro. Você acha que vale a pena tomar a vacina? Compensa, né? É bom tomar, né? E o senhor sozinho ou veio mais esposa? É esposa também. Agora é só esperar a segunda dose? É, só a segunda dose.